Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário do PSD. Eu sou Gustavo Vank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrada, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Esse canal está sendo pensado e desenvolvido para facilitar o seu dia a dia na aplicação de normas, procedimentos, requisitos legais e assim você conseguir trazer resultado para a sua gestão. E hoje eu quero fazer um bate-papo muito simples, talvez seja até rápido, mas que é importante para que todos possam entender quem é e o que é o SESMIT. Então fica no canal, aproveita esse conteúdo, para que se você faz um tempinho que está fora do mercado de trabalho e está querendo portar, tenha um pouquinho de conteúdo para você aplicar, melhorar aí, dar uma aprimorada na sua carreira. O SESMIT, o que é essa sopa de letrinhas? Serviço especializado em segurança, serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho. Então é isso que fala o SESMIT. Então as pessoas ou grupo de profissionais que vão atuar dentro da empresa com foco no ambiente, na segurança e na saúde do trabalhador. Saúde de quem desenvolve as atividades pela organização. Então, chego à conclusão que é um grupo de pessoas extremamente importante para que a empresa possa gerar resultados. Ah, mas Gustavo, a linha de produção é mais importante, a área de vendas é mais importante, você pode escutar isso, né? Mas você não vai conseguir nada disso se você não tiver um ambiente saudável, um ambiente seguro e trabalhadores com saúde para que possam ser realizadas as atividades. Então veja a importância desse serviço especializado em segurança, medicina do trabalho, engenharia do trabalho. Então, são os responsáveis para que possam adotar medidas de controle, adotar e entender todo o processo da fabricação, todo o processo da empresa e propor melhorias. Propor melhorias para gerarem resultados para a organização. Basicamente é isso. Você vai ter pessoas que vão estudar, que vão se formar, que vão dedicar o seu conhecimento para que os ambientes onde as empresas desenvolvem suas atividades sejam em ambientes seguros e saudáveis. Por que é importante falar isso? Por que é importante repetir isso por mais vezes? Porque muitas das pessoas que tomam decisão pela organização não têm o conhecimento da função do SESMED, assim como não têm conhecimento da função da SIPA, assim como não têm conhecimento sobre saúde e segurança dos trabalhadores. Muitos desses profissionais estão buscando resultado. E esse resultado, na maioria dessas pessoas, ou em parte dessas pessoas, está atrelado à produtividade. Se eu produzo mais, eu tenho mais resultado, eu tenho mais lucro e que às vezes pode ser que não seja verdade. Ah, mas se você está aumentando a produtividade, você está mantendo a sua equipe, a sua base de produção a mesma, você obviamente vai ter lucro. Em tese sim, em tese não. Por que? Se você tem um aumento de produtividade, dependendo de como for o ambiente de trabalho onde estão sendo realizadas essas atividades, você vai ter um aumento de absenteísmo, você vai ter um aumento de acidente, e você vai ter um aumento, ou pode ter um aumento de peças produzidas de forma errada, você pode ter um aumento de geração de resíduos dentro da sua linha de produção. Então veja, o aumento de produtividade, você produzir mais, não significa que você vai ter um lucro maior. Teoricamente sim, mas pode ser que na prática isso não aconteça, e aí eu reforço a importância desses profissionais dentro do ambiente de trabalho, que eles possam levar isso para dentro da empresa. Focar no resultado, focar no ambiente seguro, focar no ambiente saudável, focar em um ambiente onde gera menos resíduos, e focar em um ambiente onde a gente tem menos perdas por conta de peças de fabricação, de peças erradas, de um serviço que foi prestado, que foi fornecido de maneira inadequada. Isso tem e está ligado diretamente com o SESMIT. Então, só reforçando a importância deste grupo de profissionais dentro do ambiente de trabalho. Não adianta o profissional, a empresa, como nós vamos ver, vou mostrar aqui de uma maneira bem simples para vocês, não adianta simplesmente a empresa olhar, ver se ela se enquadra ou não no SESMIT e falar assim, ah, eu não preciso de um técnico, então eu não vou colocar um técnico na minha empresa, porque lá, segundo a NR4, a tabela 1, quadro 1 e quadro 2, eu não preciso. Você se engana. Se você não tiver quantidade suficiente, como eu falei para vocês, vou mostrar daqui a pouco, você vai ter que ter alguém falando, ou um representante, falando sobre segurança e saúde dentro da sua empresa. E tão importante que essa questão que esses profissionais são, independente do número de funcionários que você tem, sempre tem que ter alguém falando, tratando e resolvendo os assuntos referentes à saúde, segurança do trabalho. Então, se você, pegando essa linha de pensamento, não tem a necessidade de ter um técnico pela NR4, contrate um técnico mesmo assim, porque você vai ver que você vai ter resultados dentro da sua empresa. um técnico, um engenheiro, médico, enfermeador do trabalho, enfim. Próximo, cada um dentro do seu direcionamento, cada um com as suas responsabilidades, com as suas autoridades. Mas, basicamente, se você não tem esse número mínimo para ter um técnico, faça, analise e entenda, busque o conhecimento em saúde, segurança do trabalho, e, sim, tenha esse profissional dentro da sua empresa. Justamente para que você possa ter esses resultados que a gente fala tanto. Ter esses resultados significativos, que consiga organizar a sua empresa com foco na saúde e na segurança do trabalho, e, assim, transformar esse ambiente dentro da sua empresa. Onde o objetivo é sempre trazer resultado. Mas como é que eu sei se eu preciso ou não de técnico, de engenheiro, de enfermeiro, de trabalho? Como é que eu sei disso? Primeiro que você vai lá no site do ENIT, é o site do governo, você vai acessar o site do ENIT, dentro, lá onde tem as plataformas, você vai encontrar as NRs atualizadas, vigentes, vai procurar pelo ENR4. O ENR4 é uma fala e é dedicada exclusivamente ao SESMIT. Tem lá todas as suas atribuições, os seus detalhes para o seu enquadramento do SESMIT, que eu não vou tratar aqui agora, vou tratar depois em um outro vídeo. Vou tratar de uma forma mais básica, mas está ali o enquadramento da sua empresa, se você, obrigatoriamente, ou melhor, pelo ENR4, precisa ou não de um técnico em segurança do trabalho, em engenharia de enfermeiro. Então, é lá que você vai encontrar, é lá que você vai definir quem são e quantos profissionais você vai precisar para o SESMIT, para a elaboração e montagem dessa equipe dentro da sua empresa. Vamos dar uma olhadinha lá na NR4, depois eu concluo com vocês esse tema tão importante dentro das empresas. Parece meio bobo, parece meio corriqueiro, mas é extremamente importante a gente sempre reforçar essas questões para que tenhamos aí um comportamento e uma cultura voltada para a saúde e segurança do trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui, aqui é o finalzinho do quadro 1 da NR4, onde ele está com o CNAE e a descrição da atividade principal da sua empresa. Onde que eu acho o CNAE? Procura com o CNPJ da sua empresa, você entra na internet, consulta o CNPJ, consulta o cartão do CNPJ, muito simples, e você consultando o cartão do CNPJ, ele vai te dar lá a atividade principal, código nacional da atividade, alguma coisa assim, código nacional da atividade principal, alguma coisa assim. E aí você, com esse código, você vem para esse quadro 1, e você vai definir qual é o grau de risco da sua empresa. Essa última coluninha, esse último número aqui, é o grau de risco da sua empresa. É o quanto a sua empresa, dentro do segmento que ela está atuando, tem de risco. Tem algumas empresas que o grau de risco é menor, tem algumas empresas que o grau de risco é maior. Conforme a NR4, nós temos quatro níveis de grau de risco. Um, dois, três e quatro. Simples assim, número um, dois, três e quatro. Basicamente, você vai ter aí as operações de telemarketing como grau de risco 1, e operações como siderurgia, metalurgia, entre outras aí com grau de risco 4. Basicamente, só para vocês terem ideia, quais são as empresas, ou qual é o segmento de empresa que tem mais risco ou menos risco. Lembrando que siderúrgica está aí com alto porno, tem, trabalhando com ferro derretido, vamos falar de uma maneira bem simples, com ferro derretido, com altas temperaturas, com grau de risco de acidentes e de calor muito alto, então você tem aí o grau de risco 4. E na operação de telemarketing, normalmente, você está dentro de um ambiente, basicamente, vai ser um escritório, com vários telefones, com várias pessoas operacionalizando, telefonia, ou mesmo a parte de computador, parte de informática, para armazenar, fazer, tratar essas informações, e aí você tem um grau de risco menor. Todas delas, todas as atividades, de alguma forma, têm algum risco. Uns maiores e outros menores. Então, com o CNAE, você vai descobrir qual é o grau de risco, com o grau de risco em mãos, você vem para a tabela onde constam todas as atividades, todos os membros do nosso SESMIT, do nosso dimensionamento. Então, você vai ter a quantidade de funcionários, que estão começando lá com, de 50 a 100, e aí cada empresa, cada grau de risco vai ter ali a equipe, que vai estar sendo dimensionada. Com isso, você vai verificando quais são as empresas e quantos profissionais você vai precisar para cada situação. Notem que as empresas de grau de risco 1, nós vamos ter aí um técnico a partir de 501 funcionários. A partir dessa quantidade de funcionários, eu preciso de um técnico, conforme a NR4, eu preciso de um técnico para falar e tratar dos assuntos referentes à saúde e segurança do trabalho. Quando a gente fala de 1.000 e 1 a 2.000, eu já preciso de um técnico em segurança do trabalho e eu tenho um médico do trabalho aqui, quando chegamos a essa quantidade. Notem uma observação, um asterisco do lado do número 1. Quando for um asterisco no lado do número 1, você vai lá na basezinha e o asterisco vai dizer que o médico do trabalho para essa situação pode ser em tempo parcial, ou seja, de três horas de trabalho. Não precisa ficar o dia inteiro ou o período todo, ficar só três horas. Isso sempre relembrando, sempre relatando que isso é o mínimo que você pode trabalhar. Tem empresas aqui com entidades menores de funcionários no grau de risco comum e pode ter um técnico de segurança do trabalho. E é isso que eu estava comentando com vocês. A NR traz uma obrigatoriedade. A partir daquele número, você vai ter a necessidade, a obrigatoriedade de ter um técnico de segurança do trabalho. Mas se a empresa entender a necessidade, entender a função do SESMIT dentro da organização, com certeza, com uma quantidade menor de funcionários, ela já vai ter alguém ali contratada para mexer com um técnico para tratar dos assuntos relacionados à saúde e à segurança do trabalho. Tem que ter uma pessoa falando fora disso? Tem que ter uma pessoa, né? Tem que ter uma pessoa tratando de assuntos referentes à saúde e segurança do trabalho? Sim, mas quando você não tem uma pessoa especializada, talvez aí vai faltar um pouquinho de conhecimento para tratar desses assuntos. Então, é importante você aí, esse profissional, atuando dentro da organização. Um outro adendo que eu quero trazer para vocês, com relação à quantidade, você vai notar que a partir de R$ 5.000, a gente para. Então, vou ter dois técnicos, engenheiros e tal, e acima de R$ 5.000 nós temos uma continha para fazer, que é, a cada fração de R$ 4.000, a cada fração de R$ 2.000, você vai acrescentar essa quantidade de funcionários. Então, se eu tenho 6.000 funcionários, eu tenho os quatro, dois do que já é me previsto, mais esse um que está aqui. Então, eu vou ter aí um total de três técnicos em segurança do trabalho nesta questão. Esse asterisco leve em consideração também para a função de engenheiro de segurança do trabalho. São as duas funções que nós vamos ter aí, que podem trabalhar em meio período, ou de maneira parcial. Então, basicamente, bem básico mesmo, todos aí alguns detalhes, que a própria NR4 traz para vocês, para que você possa entender qual é a sua realidade e aplicá-la dentro da sua empresa, para que você possa dimensionar o seu SESMIT, ou seja, as pessoas e quantos profissionais você vai ter de segurança do trabalho atuando dentro da sua organização. Muitos desses profissionais que estão ali, ou muito das quantidades que estão ali, é o mínimo que você precisa ter. Eu sempre aconselho, dependendo da realidade da organização, dependendo do processo, de qual é o nível de consciência dos trabalhadores com relação à segurança do trabalho, qual é o nível de cultura que a empresa tem, qual é o nível de comportamento dos funcionários voltados para a segurança do trabalho. Eu aconselho sempre você ter aí uma quantidade maior de funcionários para tratar de assuntos referentes ou de técnicos referentes à saúde e segurança do trabalho, tornando-se um ambiente mais seguro e mais saudável. Por que técnicos? Porque os técnicos têm o conhecimento de colocar a mão na massa, de estar ali todo dia, de estar dentro da faixa, dentro da faixa não, dentro da área operacional, dentro da linha de frente. O engenheiro também, mas o engenheiro está com o foco um pouquinho diferenciado dentro da segurança do trabalho. Tem conhecimento também, consegue e tem a responsabilidade de emitir alguns laudos, de acompanhar alguns ensaios, principalmente no caso da NR13, de dar treinamentos, de administrar treinamentos, de capacitar trabalhadores referente a alguns assuntos, mas normalmente ele não está ali na linha de frente, essa responsabilidade é do técnico. Então faça a avaliação do seu processo, faça o entendimento da sua realidade e aplique, contrate as pessoas que vão trazer resultados para a sua organização, para a sua empresa. Lembrando sempre que o foco é trazer resultados. Junto com isso, você vai ter um ambiente seguro, um ambiente saudável e a empresa trabalhando de uma maneira mais fluida, mais contínua, sem trazer muitos transtornos aí. Como eu falei, resultado significativo para as operações da sua organização. Eu fico por aqui, não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu comentário é extremamente importante para que a gente possa crescer juntos, desenvolver esse conteúdo e disseminar esse conteúdo compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal também. Outros dois recadinhos que eu quero deixar para vocês, vai ter aqui na descrição também as redes sociais e um curso dedicado para a sua formação, para a sua carreira, então não perca a oportunidade, acesse lá, que você possa ir graduar e melhorar. Um curso bem acessível, bem tranquilo e com muito conteúdo. E lá no site do Diário do TST, também tem um combo de planilhas exclusivo para você. São modelos para que você possa aplicar no seu dia a dia, para que você possa melhorar as evidências que você precisa ter dentro da sua gestão e com isso garantir aí o sistema funcionando, uma segurança de trabalho funcionando de maneira adequada. Lembra que eu falei? São modelos adequem para a sua realidade. Um grande abraço e não se esqueça, encontro no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho